Vamos lá, execução pública, toda música tem por trás dela uma autoria, correto? Correto. Tem um autor, mesmo que essa música não seja escrita, você tem uma melodia, tem um autor daquela melodia. Sim. Então, todo fonograma tem por trás uma autoria, um autor. Sim. Uma vez que tem um autor, a gente tá falando aqui de autoral. Então, tudo que é executado publicamente, seja num hotel, num bar, num show, num evento, numa festa, num programa de televisão, numa rádio, num aeroporto, num estádio de futebol, tudo que tem execução pública é recolhido através do E-Card, correto? Correto. Correto. Tudo seria o nosso sonho dourado, né? Sim. Muita inadimplência, muita rádio não paga. Mas via de regra é isso. Mas sim, você deveria, tudo que é execução pública é através do E-Card. Essa é a síntese do... Sim. É a lei, né? O que determina a lei. Perfeito. Aí o E-Card significa o quê? O termo E-Card? É Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Perfeito. Aí o E-Card, ele não poderia pagar diretamente para os autores, porque são muitos autores, dariam um puta trabalho e não é o papel dele. Então existem as associações, correto? Na verdade, o E-Card existe em função das associações, porque antes você tinha... Como o repertório brasileiro é compartilhado, você pode ter uma música com dois autores, que um autor está numa sociedade e o outro está em outra, que é muito comum. E aí, se você não tiver... Quando você não tinha a figura do E-Card, as associações iam cobrar pelos seus autores. E aí você imagina a confusão que era de cada um... E aí, ó, estou vindo aqui cobrar a parte do Tom Jobim, aí o outro, ó, estou vindo aqui cobrar a parte do Vinícius de Moraes. E aí a lei determinou que você tinha que ter um ente arrecadador, que é o E-Card, para que faça essa concentração, representa todas as associações, e a gente tem a Assembleia Geral, que é mensal, onde a gente discute e define regras, mudanças e... Perfeito. Então, através das associações, da necessidade que surgiu com as associações, se criou o E-Card. Isso. Aí o E-Card, então, é o cara que bate lá, o cara, né, é a marca, é quem vai bater lá na porta e vai recolher, literalmente, receber... Isso, vai cobrar. Cobrar. E aí, uma vez que ele recebe, ele distribui para as associações, as associações, que são sete, e a Abramos é uma delas, e já vou aproveitar aqui para dizer, é a maior, né, em número de titulares. É, são as duas maiores, a Abramos e o E-Card. E a Abramos, pelo que você estava me falando aqui fora do ar, cresceu imensamente durante a pandemia, né? Ela vem crescendo nos últimos anos e a pandemia teve um impulsionamento aí nas filiações que assustou, da quantidade de... Muita gente nova. Muita gente nova, gerando conteúdo. De pessoas que ainda tem pouca expressão, até grandes autores? Sim, e assim, às vezes, há poucos, assim, às vezes você tem a pessoa com... você não conhece, mas que é um fenômeno. Entendi. E que você vai descobrir depois, né, aí você tem conhecimento, começa a interagir com esse artista, e às vezes já é um fenômeno no digital, né, é um fenômeno... E aí E aí E aí E aí E aí E aí